Olá, Suzano! Hoje no Fique Por Dentro a gente fala dos trabalhos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social com o secretário Murilo Inocente. Olá, secretário, tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente como é que a pasta funciona. Bom, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social trabalha sobre dois aspectos, o risco social e a vulnerabilidade social. Trabalhamos com pesquisas, com estudos e criamos também projetos e programas para que possamos cuidar da demanda na cidade. E quais ações que o senhor destaca aí para a gestão esse ano? Destacando as mais recentes, nós tivemos avanços pela cidade de Suzano no todo. Poderia destacar o novo CRAS Casa Branca, que foi entregue recentemente. Poderia destacar o Centro de Gero Idoso na região do Boa Vista, que atinge a pauta da pessoa idosa. E nós poderíamos destacar agora, mais recentemente, um novo CRAS Palmeiras, que era uma demanda antiga na cidade, que a gente conseguiu agora, num lugar adequado, num local eficaz, garantir o trabalho pela região de Palmeiras também. A pasta trabalha atualmente como quarteirão social, é isso? Isso. Essa é uma novidade, né? Pro Alto Tietê, com certeza, e raros os locais do país que já têm esse tipo de política aplicada. Nós iremos concentrar num só local todos os serviços do quadrilátero central. Garantindo um atendimento digno, humanizado, para que as pessoas possam, num local só, buscar todos os serviços do quadrilátero central. E aí a gente tem, carinhosamente apelidado como quarteirão social. Ela será uma ferramenta que estará o CRAS Centro, o CREAS, o próprio órgão gestor, o secretário também vai estar lá todos os dias nesse local. O nosso departamento de mobilidade, o nosso departamento de manutenção. Tudo num local só, que facilita tanto para a população quanto para os meios oficiais, no local só, do centro da cidade, de todos os serviços. E aí também a gente tem um projeto para a região norte, é isso? Isso. Através já de pesquisas nos últimos meses, nós já identificamos que 81% da demanda que busca o CRAS Boa Vista vem do bairro Miguel Badra. Então faremos uma sutil mudança na região. Então o CRAS Boa Vista, que serviu muito a cidade dos anos pelos últimos anos, vai deixar de existir enquanto ferramenta pública. E em março é uma expectativa do governo que possamos entregar um novo CRAS, mas ele sai do Boa Vista, migra para o Badra, um novo CRAS Miguel Badra. Bacana, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Fique Por Dentro. Eu que agradeço a você, foi um privilégio. A você, obrigada pela companhia e até a próxima. Você e a Prefeitura de Suzano. Colocando a cidade em ordem para Suzano andar para frente.